A cárcere de Belorat, também conhecido como o Dungeon dos Potes. A propósito, eu tô percebendo uma coisa, eu não tô com armadura completa aqui. E é, agora sim, a coisa definitivamente melhor. Honestamente, eu acho que eu deveria simplesmente utilizar a armadura inteira do Radan aqui, porque continua sendo a melhor armadura. Ok, não dá. Não dá o suficiente, porque eu não tô tão leve assim, mesmo utilizando uma arma leve. Mas, e é, esse Dungeon aqui, ele não é pequeno não, de modo algum, como vocês podem perceber. E ele também não é exatamente a coisa mais simples do mundo de você compreender. Eu esqueci completamente que eu não tava utilizando o negócio de fogo. Aqui a propósito, mas tudo bem. Tipo, vocês viram a quantidade de dano que o Zagado Leão Selvagem causou ali? Aquilo foi meio, meio incrível, mas... E até onde eu me lembro, durou, tipo, uma hora pra eu terminar esse Dungeon aqui, naturalmente. Morrendo diversas vezes no processo. Mas, pelo menos, eu sei, eu tenho conhecimento aqui de onde eu tenho que ir. E acredito que eu me lembro de todos os segredos envolvidos aqui, mas... Tem algumas coisas que são um pouquinho mais embaçadas do que elas podem parecer. Ok, eu acho que ter utilizado a Garra do Leão Selvagem ali foi algo que... Acabou me impedindo de ser atingido ali, o que definitivamente é algo legal. Tipo, tem uma quantidade absurda de Hyper Armor nessa cinza de guerra. Por isso que ela é tão absurdamente popular. Meu, eu simplesmente nunca vou me conformar. Da primeira vez que eu joguei o jogo, eu não fiquei utilizando cinzas de guerra. E testando muitas delas. Simplesmente porque eu achei que eu só podia utilizar uma a uma vez. Eu não podia colocar em outros lugares. Tipo, como raios eu consegui deixar isso acontecer? Ah, quer saber? Tanto faz. A propósito, percebam isso aqui. Aquilo é notável, sem dúvida alguma. Mas... E é uma coisa aqui que eu devo mencionar sobre esse dungeon. É que basicamente você vai encontrando esses potes aqui conforme você segue em frente. Você percebe que é parecido com os potes do Alexander. Repara que eles são azuis. São uma cor diferente dos outros. Mas só vai indo. Tipo, só tem um monte desses caras chorando por aqui. E é realmente fácil de seguir em frente. É meio esquisito considerando o quão difícil o resto da DLC é. Simplesmente isso aqui é completamente de boa. E etc. E você vai indo. Tem mais potes. Tem mais itens. A maioria dos itens é realmente inútil também. O que é algo notável a propósito. Olha só o tamanho desse lugar. Dessa caverna inteira. É realmente interessante. Aí você vê esse cara... Que não quer o jarro de maneira alguma. E nós chegamos aqui. Ok. Aqui que você chega na parte... Que eu provavelmente retornarei no futuro. Porque tem dois caminhos que você pode levar. E então você chega aqui. E uma das pessoas que estava dentro do pote sai. Devo mencionar uma coisa. Esse inimigo aqui, ele pode acabar contigo se você não tiver cuidado. Portanto, tenha cuidado. Senão você vai ser detonado. Mas... E é. Ao contrário dos potes do Alexander. Que são simplesmente cadáveres. São colocados lá para se tornarem criaturas potes por motivos que eu não sei exatamente. Os potes azuis aqui na Terra da Sombra. Simplesmente eles colocam um monte de gente viva para se misturar ali por motivos. Mas... E além de quando eu tinha dito que eu ia provavelmente fazer isso aqui várias vezes. É porque... É um pouquinho complicado. Mas... Até onde eu me lembro? Se a gente simplesmente... For inteligente aqui e andar. Sem pular. Sem enrolar. Tudo dá certo. Ok. A propósito. Viram só? Seguindo por este caminho. Você consegue chegar aqui. E você. Sai daqui. E você também. Ninguém vai me incomodar aqui. Meu, a clava é extremamente boa para este lugar. Opa. A propósito. Este agarrão. Ali que é utilizado. Um cizinho. Viu a quantidade de dano que eu levei aqui. Tipo... Quando... Aquele tipo de inimigo está utilizando aquilo. A coisa complica. Mas enfim. Pote rachado pesado. O motivo principal de você chegar nesse lugar é simplesmente conseguir vários potes. Mas é. Tem uma comédia aqui. Se você simplesmente for seguindo pelo caminho intuitivo aqui descendo. Você cai em cima desse último pote no final. E bom. O último pote é vivo. E é meio hilário esse acontecimento. Meu. Essa clava é realmente a coisa perfeita para isso. Acredito que para acabar com os inimigos que estão dentro... Que escapam do jarro. Seria melhor se eu estivesse com uma arma cortante. Mas tudo bem. Ok. Dois de uma vez. Isso é um problema. Ok? Beleza. Se eles não reagirem está tudo ótimo. Mas basicamente... O que acontece aqui é... Se você atacar esses inimigos várias vezes... Eles vão utilizar aquele ataque que completamente te pulveriza se você ficar muito perto. Tipo, é basicamente um tiro de uma espingarda no jogo. Se você estiver longe... Está razoavelmente ok. Dá para você sobreviver. Eu estou levando bastante dano. Mas... Se não, a coisa acaba ficando um pouquinho feia. E você provavelmente... Acaba despreparado e etc. Ok. Ah... Eu estou afim de testar uma coisa aqui. Ok. Eu preciso... Ah! Eu preciso de mais mariposas de fogo negro. Para realmente utilizar o pote de fogo pesado. Não gosto desse fato. Ah! O pote de óleo pesado. Realmente inútil. Bom, tudo bem. Ah... Depois eu vou ver uma maneira de farmar aquilo. Ei! E você? Você aí dentro do pote. Pare com isso, por favor. Ok. Meu! Eu estou causando tanto dano com os meus ataques aqui. Que chega a ser um negócio impressionante. Eu me lembro que esses inimigos me mataram... Uou! Tantas vezes... Da primeira vez que eu fiz a DLC... Que chega a ser impressionante. Tipo... Simplesmente... Ai... Pera aí. Eu estou pesado. Por quê? Não, sério. Por quê? Ou... Porque eu selecionei a pesada... Ok. Tá. Tudo bem. Isso faz todo sentido. Esse tipo de inimigo me matou tantas vezes justamente por eu precisar chegar perto deles para acabar com eles. Novamente, uma demonstração que... As coisas foram menos que ideais da primeira vez que eu joguei o jogo. Mas... Yeah. Essa queda aqui é uma armadilha que não te mata. O que é bom. Mas nós chegamos no labirinto dos potes. E esse labirinto aqui é extremamente confuso. Caso vocês não saibam. Porque essencialmente tudo é igual aqui. Eu esqueci completamente que tinha versões maiores desses inimigos a propósito. Esse lugar é enorme. E é tão fácil você se confundir aqui sobre... Por onde você está indo que... É complicado. Especialmente considerando que existem... Acho que dois potes rachados no mínimo. Que você pode encontrar por aqui. Então... Yeah. Isso definitivamente é algo notável. Mas... É. Vamos... Vamos lentamente e metodicamente passar por aqui. É. Como vocês puderam perceber... Isso aqui é um atalho que eu liberei a atacar aquele inimigo. Ao atacar aquele inimigo, isso é algo importante se ter em mente. Hum... Eu não posso... Não, não posso. Eu já estava me confundindo bastante sobre o que fazer. Mas tudo bem. Algo importante de você perceber aqui e aqui. Você pode seguir em frente por aqui. Mas também existe esse lado aqui com o item. Uh! Pé de Forja 6. Muito bom. E este lado aqui... Ahn... Que também permite que você suba aqui em cima. Basicamente, seguir por caminhos aqui no alto... É como você alcança... Boa parte dos itens escondidos aqui. Ahn... Nesta mente, aqui poderia ter sido escondido um item... Mas eu estou feliz com o fato de não estar escondido nada. Ahn... O que nós temos que fazer aqui primeiramente... Subir por aqui... Ahn... Eu não consigo saltar lá a partir daqui, então... Vamos por aqui. Ok. Ignorando inimigos enquanto eles não me veem. Vamos por baixo antes de ir por cima. Ok, ok. Simplesmente três Bonk na cabeça são suficientes. Oh! Ahn... Eu me lembro desse inimigo especificamente... Ter me prendido contra um canto... E me deixado super furioso e frustrado com escondidinha. Isso não é o que eu quero. O que eu quero... É esse pote rachado pesado. Ou sério, eu errei? Quer saber? Tanto faz. Agora as coisas estão ficando um pouquinho mais abertas... E simultaneamente um pouquinho mais confusas. Mas tudo bem. Deixa eu simplesmente... Oh! Oh! Dá pra eu simplesmente fazer esse pulo tranquilamente ali. Ok, interessante. Livro de receitas do Jarrista Superior. Interessante também. Eu estou completamente perdido. Ok, não, não, não. Eu encontrei... Essa parede aqui na esquerda. E acho que isso é o suficiente para me guiar. Com isso nós podemos seguir por aqui. E tem esse cara aqui... Sugerindo que isso aqui é um caminho diferente. Se bem que eu meio que sinto... Uau! Isso foi incrível. Eu meio que sinto que eu estou onde eu comecei. Lembra quando eu tinha dito que isso aqui era confuso? Continua sendo. A propósito, eu tinha seguido pelo caminho correto que me recompensaria com o item. Ok. Beleza. Eu acho que eu coletei tudo que eu poderia ter coletado por aqui. E aí, beleza. Potes rachados adquiridos. Isso é extremamente fantástico. Agora aqui... Eu acredito que existe motivo para ter cuidado. Tem um caminho alternativo ali. Ok, você. Deixa você atacar primeiro. Então... Um e dois. Nossa senhora! Quantidade absurda de dano causado. Eu estava despreparado para agarrar a do Leão Selvagem simplesmente fazer tanto dano ali. Cacilda! Mas é. Tenha cuidado. Preste atenção. Está vendo aquele pote? Não parece uma péssima ideia você cair em cima daquele pote? Pois é, parece. Parece, mas não é. Aquilo é uma secreta ótima ideia. Porque caindo aqui você percebe. Que isto é um elevador secreto. Um elevador secreto que te leva para lá. Mas se eu ficar parado aqui, isso continua... Ok. Eu acho que tem um desses elevadores que te leva mais para cima ainda. Se você permanecer parado num deles. Eu não sei se é nesse calabouço ou se é em algum outro. E isso é meio que um problema. Ok. Ufa! Quer saber? Aquilo acabou fazendo muito menos dano do que eu imaginava. Enfim. Chegamos aqui que era onde eu queria. Boa ideia ou má ideia? Boa ideia. Uau! Isso consegue atordoar esses jarros. Absolutamente insano. Mas com isso... Grande jarro. Ok. Isso aqui é algo incrível. Porque... E aí só aumenta a potência dos seus jarros. E... É engraçado. E ser engraçado é a coisa mais importante. Eu acho que dependendo da situação de peso no futuro, eu vou utilizar aquilo. Se bem, para falar a verdade, não é tão bom como a armadura. O que... Acho que é uma certa decepção. Dá para eu subir ali atrás? Tem algum item? Não? Nada disso? Ok. Realmente parecia que poderia ser escondido um outro item ali, mas não. E com isso... Acredito que a gente pode retornar exatamente para onde eu estava. Ao seguir por aqui. E honestamente, ver isso aqui... Provavelmente era uma dica... De que tinha como subir ali em cima através daqueles spots, provavelmente. Se bem que... Realmente não estava preparado para... Ok. Tem três inimigos prestes a me atacar. Ah. Ok. Péssimo. Péssimo dos péssimos. Ok. Eu realmente não preciso... Te derrotar de maneira alguma. Mas lá vou eu. Ok. Manda a garra do leão selvagem. Quer saber? Grande sucesso. Quer dizer, eu fiquei errando um monte ali, mas... Olha, grande sucesso de um modo ou de outro. Isso não é um elevador. Isso não é um elevador. Isso era somente uma plataforma. E a gente rola aqui. E com isso... Isso foi concluído. Agora... Está na hora de eu... Quer saber? Quer saber? Sebo sagrado, eu acho que é o ideal para o que eu vou fazer. Ok. Vamos utilizar isso. 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 Sebo sagrado. E vamos ver qual vai ser o resultado aqui. Porque eu me lembro do chefe que a gente está prestes a enfrentar ser um problema. É o mestre espadachim semi-humano 11. Ele é o mestre Yoda, basicamente. E ele é um sério problema. Ok. Quer saber se... Uau. Eu pensei... Que eu não fosse... Ua. Ok. Bebe. Bebe. Ok. E vamos ver. Qual é? Eu tenho que pelo menos... Yeah! Yeah! Olha, eu não imaginava que simplesmente... Partir no unga-bunga... Aqui, idiotice, fosse... Tão eficaz quanto acabou sendo. Tipo... Sério? Uau! Eu não tenho palavras. Eu não tenho nem palavras... Sobre o que acabou de acontecer ali. Além de que foi... Uma sequência de eventos incrível. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho... Mais armas para melhorar ali. Uh! Quer saber? Armas... O caramba! Eu vou simplesmente conseguir... Um pouquinho mais... Yeah! Vamos... A gente usar três dessas... E acho que eu vou conseguir mais um nível no processo. Yeah! Com certeza! Nível 127! Ok! Agora com isso concluído... Eu... Acredito que... É... Esse canto todo aqui de Caelid... Que eu explorei mal... Acredito que está na hora de a gente explorar de verdade agora. Começando a partir daqui. Bem o início de Caelid. Vários episódios atrás. Eu sei que eu já dei uma explorada ali nessas ruínas. Mas não foi exatamente a melhor explorada que eu poderia ter feito. Então... Bora seguir em frente ali. Propósito de Caelid. Definitivamente sou adepto da garra do Leão Selvagem. Agora simplesmente incrível. Eu sei que tipo, a versão normal e a versão DLC dessa cinza de guerra... Pera aí. Eu acho que eu não... Yeah! Tem... Não, não. Essa é uma graça que definitivamente eu tinha utilizado. Ahn... Quer saber? Deixa eu testar aqui a minha clava contra os cachorros. Ok? Definitivamente extremamente boa. Surpreendendo absolutamente ninguém. Ahn... Eu já completamente explorei esse lugar aqui, não é? Acredito que sim, só que eu simplesmente não me lembro. Ok. Ahn... Yeah! Diferença entre a versão normal e a versão DLC da garra do Leão Selvagem. Que um faz mais dano, o outro faz mais dano de postura. Eu completamente me destruí... Destruí? Distraí. Antes de concluir o meu pensamento. Mas agora tá tudo ok. Ahn... Yeah! Acredito que eu realmente já explorei bem o suficiente. Quer saber? Vamos... Vamos ficar aqui mais pra esquerda. Honestamente, eu acho que eu não vou conseguir muita coisa por aqui. Pera aí. Eu acho que eu já tinha explorado esse lado aqui antes, não é? Ok. Eu sem dúvida alguma não me lembro desse... Ó, qual é? O urso de fera robusta? É sério? Aquilo é o que você ganha? Eu estou extremamente frustrado com uma recompensa tão pequena. Mas quer saber? Tá tudo ok. Deixa eu continuar aqui pelos sóceis. Quer saber? Deve ter uma maneira de subir ali em cima mais fácil. Eu digo subindo aqui a partir de um caminho mais fácil. Ok. Tem um corvo ali. Ahn... Você provavelmente tem um item próximo de tu, não é? Ok. Sim. E há um item roxo ainda por cima. Absolutamente algo notável. Ok. Eu acho que eu seria agarrado... Ok, ok. Só porque eu posso ficar simplesmente apertando o botão feito um idiota não significa que eu devo. Ok. Você está levando bem menos dano do que outros inimigos ali a propósito. Provavelmente é resistente ao tipo de dano da clava. Agora que eu estou pensando. Bom de se saber. Mas provavelmente não é o suficiente para eu ficar trocando de arma constantemente. Um broto sacramental e mais nada. Decepcionante? É. Eu diria que sim. Uh! Eu pensei que eu fosse cair. Eu simplesmente vi aquela situação. Pensei que eu fosse cair. E felizmente não... Ei! Tem um cemitério aqui. Cheio de itens para a gente coletar de boa. Bom, eu digo de boa. Mas geralmente é meio complicado considerando a situação da sua altura. O que é realmente conveniente. Ahn... Ahn... Agora... Aqui... Esse lado foi justamente... A porção... Yeah! Isso aqui é a entrada da fenda da dragão Grail. E isso aqui... É uma graça que eu já... Tinha utilizado. Ok. Excelente. Ahn... Será que eu deveria lutar contra todos os dragões que existam por aqui? Nah, nah, nah. Nada disso. Vamos seguir em frente. Ahn... Ahn... Quer saber? Essa porção inteira aqui de Caelid é muito maior do que eu me lembrava. Tava pensando que eu ia partir lá direto para as ruínas, mas não. Eu tenho certeza que pelo menos deve ter alguns itens por aqui. Oh... Peraí! O quê? Uma virgem raptadora? Em Caelid? Eu não sabia que tinha esse inimigo aqui. Ok. Nem para ter nenhum negócio interessante. Oh, peraí. Olá! Oh! Lore importante! Ahn... Ok. Eu acho que eu simplesmente nunca tinha visto isso. E aquele inimigo estava ali simplesmente para você falar com aquele fantasma. Se eu estava correto ou não. Quem sabe. E... Pouca diferença isso faz. Ok. Ruínas. Ahn... Vamos fatica. Oh, meu Deus! Isso aqui é... Tipo, imenso. Eu simplesmente vi... Oh! Estava pensando... É, essa é uma parte de que eu basicamente ignorei bastante. Mas não. Eu simplesmente ignorei muito isso. Honestamente, eu nem sei se as ruínas que eu tinha passado com o torrente correndo da última vez... São essas... Ok. Não, não, não. Eu estou... Eu sei que é exatamente aqui que eu fui. Ok. Vamos explorar todo esse caminho à esquerda do caminho principal ali. Porque eu acredito que tem bastante coisa para descobrir por aqui. Espera aí. Isso significa que essas ruínas à minha frente... São ruínas que eu não cheguei a explorar. E dá para saber que isso é verdade. Porque as ruínas são abandonadas. Não, dá para saber que isso é verdade. Espera aí. Quem está me atacando? Ah, provavelmente algum inimigo gigante. Porque eu não entrei aqui. E você precisa utilizar uma chave de pedra para chegar ali. E percebo... Vários lírios de trina existentes aqui. O que pode ou não significar alguma coisa. Eu estava esperando o chefe. Oh! Significa que é aqui que você consegue a espada da Santa Trina. Ok. Algo que possivelmente pode ser bom. Se você quiser fazer inimigos dormirem. E se você não exatamente quiser se preocupar com isso... Não é a melhor coisa do mundo. Tipo, é útil para fazer inimigos dormirem. Mas aí você teria que ficar trocando de arma. Dá para cair fora. Dá para cair fora, Corvo. Você está sendo super irritante aqui. Só dizendo... Uh! Cintilação... Detectada. Ok. Tem um item ali também. Oh! Vejo um escaravelho ali. Vejo... Um corvo partindo para me atacar. Ok. Cadê... Cadê a cintilação? Eu estou ouvindo. Mas eu não estou vendo. Eu continuo ouvindo. Mas não estou vendo. Ok. Quer saber? Oh! Quer saber? Deixa para lá. Eu estou vendo. E vendo muito bem. Ok. R2 carregado não é o suficiente para te atordoar. Mas dois são. E ele nem fica fazendo um negócio ali que te engana pensando que você quebrou a postura dele. E aí? Olha só o filho da mãe todo camuflado ali. Pensando que é esperto. E quer saber? Considerando a dificuldade que eu tive em encontrar. Sim. É bastante esperto. Mas aqui tem uma pedra de forja sombria 4. O que é certamente útil. Ok. Seguindo por aqui. É o meio que seguir direto ali para o Tunnel Gale sem explorar a maior parte desse lugar. É tão fácil você ignorar. Oh! Espera aí. Oh! Eu já estive aqui. Me surpreende que eu já estive aqui. Mas eu definitivamente já estive. E é porque eu passei por aqui. Eu já estive aqui. É. Estão acabando abandonando. Espera aí. Estou no começo de Keylet de novo. Mas hein? Você pode simplesmente passar tão rápido por aqui. Fascinante. Eu pensei que você tivesse que dar aquela volta inteira. Mas nada disso. Eu acho que foi por aqui exatamente que eu cheguei para ir para o Tunnel Gale. Mas... Ok. Agora o que eu tenho que pegar ali é definitivamente aquela cintilação brilhante. Porque é importante. Tem um forte inteiro ali que eu tinha ignorado a propósito. Ok. Onde você vai aparecer? Uau! Isso é irritante. Quero saber. Tão irritante de fato que eu vou utilizar algo com alcance excelente aqui. Ok. Você aí. Pensando que é esperto. Ok. Está indo por ali. Será que eu consigo te atingir? Infelizmente não. Oh! Ahá! Interceptado. E você ganha a Chama do Leão Vermelho aqui. Espera aí. Eu não já tenho essa cinza de guerra. Espera aí. Chama do... Isso é tipo exatamente a que eu já estava usando antes. Não é? Quer saber? Isso vai ser algo que eu vou realmente descobrir depois que eu chegar naquela graça ali e dar uma explorada. Ok. Cinza de guerra. Chama do Leão Vermelho. Oh! É golpe flamejante o que eu tinha. Ok. Chama do Leão Vermelho. Chama da Juba Vermelha. A inconsistência na tradução. Isso... Isso não foi exatamente a coisa mais bem feita do mundo. Mas, enfim... Isso aqui é que tinha um dano de postura notável. Que depois foi nerfado. Eu estava realmente confuso sobre isso, mas... E agora a confusão se foi. Ok. Espera aí. Eu não estou sendo realmente esperto sobre isso. E por que eu estou me preocupando em lutar com esse exército inteiro aqui? Eu não tenho certeza. Para ser perfeitamente honesto. Deixa eu simplesmente cavalgar por aqui e pegar os itens sem muitos problemas. Porque... Tipo, qual é? Eles não estão nem dando uma quantidade relevante de runas. Mas eu acabei de escutar uma cintilação. Ok. Quem está cintilando? E por onde está cintilando? Eu preciso... De uma resposta para ontem. Espera aí. Ok. Pensei que tivesse um caminho inteiro ali que você pudesse descer, mas nada disso. Enfim. Cadê a cintilação? Ahá! Não é uma cintilação muito relevante. Proposta. Cinza de guerra que está sendo utilizada aqui contra a gente. Hum. Isso aqui é uma cinza de guerra ou é simplesmente o... Ataque especial. Ó, só 509. Nessa mente, quantidade de dano realmente decepcionante. Mas, tipo, esses cavaleiros provavelmente são fracos contra fogo. Fortes contra fogo, eu deveria dizer. E fracos contra eletricidade. Então, pois é. Ah, o que a gente encontra aqui atrás? Ok. A gente encontra problemas aqui atrás. Problemas que eu vou tentar ignorar. Oh! Oh! Chama! Conceda-me força! Estava aqui? O tempo todo? Oh! Oh! Ok. Isso é algo que teria me ajudado bastante. Se eu tivesse encontrado antes. Mas, tipo... Eu precisaria ter aumentado fé pra ter... Uma ajuda... Tão grande quanto eu realmente queria. Mas... Ok. Tudo bem. Tanto faz. Vamos seguir por aqui. E... Tá na hora da gente entrar no castelo? Peraí, tá fechado. Oh! Está fechado porque você tem que entrar pelo lado. Oh! Honestamente, eu não me lembro qual é a desse castelo aqui. Ele, evidentemente, é bastante relevante. Honestamente, tô percebendo que, tipo... Chama da Juba Vermelha é realmente legal. Mas, um pouquinho decepcionante em termos de dano. Eu, sem dúvida alguma, vou trocar... Oh! Tem dois leões aqui. Ok. Se você quiser fazer um duelo épico, você pode fazer por aqui. Mas, eu não vou descer por essas escadas porque parece um erro. Yeah. Definitivamente. Vamos, simplesmente, sair descendo por aqui. Aí, no fim disso tudo, eu enfrento aquele leão. Quer saber? Aquilo fez dano bem razoável. Hum. Oh, não! Olá! Como vai você, senhor leão? Deixa eu... Ai. Dá uma rolada. Você gosta de fogo? Oh, qual é? Responda quando eu pergunto. Por favor. É simplesmente educação. Quer saber? Contra inimigo... Oh! Oh! E é aqui que você obtém garra de leão normal. Eu, eu, simplesmente, não me lembrava disso. Porque, yeah, eu, basicamente, ignorava todas as cinzas de guerra antes. O que houve com dano ali? Eu não sei mais. É, isso tem um alcance... Isso tem um alcance realmente bom, se você não estiver mirando pro chão. Eu não tinha percebido isso, mas... Isso tem alto potencial de ser útil pra caramba, se você estiver, simplesmente, em locais com muitos inimigos. Uh... Ok. Muito legal, sem dúvida alguma. O problema é que, geralmente, eu fico olhando pro chão mais do que eu fico olhando pra frente. Ahn... Algo que é verdade para o jogo, mas também é refletido na vida real. Será que eu devo... Ah, quer saber? Dane-se. Devo ou não devo? Não é mais relevante. Ahn... Oh, quer saber? Isso aqui é um caminho. E não, simplesmente, um beco sem saída. Então, quer saber? Boa decisão. Que nos dá um cogumelo. Uh... Oh, peraí. São dez cogumelos. Então, quer saber? Deixa pra lá. Definitivamente valeu a pena. Ok. Deixa... Peraí. Por que eu decidi saltar fora ali, ao invés de... Bom, a câmera não estava me favorecendo. Mas... Tudo bem. Ahn... Ahn... Podia ter simplesmente entrado naquela porta, mas tanto faz. Tanto faz. Vamos simplesmente andar sem escorregar por aqui. Bom, honestamente, eu acho que... Ahn... Não, não, não. Deixa pra lá. Parece que tem... Estacas embaixo do... Do sapato ali que a gente está utilizando. Das botas. Ei, tem um cara aqui. Ou... Mencionando o festival da guerra. Ahn... O que que eu ia dizer? E aí, é. Tem... Tem estacas que nem chuteira ali. Provavelmente iria ajudar bastante na aderência. A você não escorregar nem nada. Então, tudo bem. Herança do flagelo estelar. Ahn... Se eu não me engano... Isso... Oh, isso aumenta a força. Ok. Faz sentido, sem dúvida alguma. Mas não é a coisa mais útil do mundo. Honestamente, aumentar a força é provavelmente a coisa menos útil de você melhorar utilizando o talismã. Considerando que você pode aumentá-la em 50% simplesmente segurando com duas mãos. E isso aqui é um atalho que te leva direto para o castelo do Radan. Não é verdade? Bom, isso é interessante e legal de se saber. Não é útil para a gente de maneira alguma agora. Mas não deixa de ser interessante. E são lugares como esses que fazem você perceber o quão bem feito é o level design aqui de Elden Ring. Só seria mais legal se tivesse mais liberdade nas escolhas de lugares que você poderia seguir. Mas aqui você consegue uma arma que, se eu não me engano, não é muito útil. Mas, se você quiser, a lista vai te catar. Eu sinto muito. É mentira. Eu não sinto muito coisa nenhuma. Ok. Beleza. Tudo tranquilo. Eu só preciso retornar aqui. O que é... Tranquilo. Relativamente. Mel. Aqui você percebe como essa parte de Caelid é tão alta comparado a... Bom, pelo menos o litoral de Lingrave. Agora que eu estou vendo, o Lingrave tem uma elevação bastante alta. Basicamente, conforme você vai seguindo em frente, só fica cada vez mais e mais alto. O que honestamente faz... Peraí, eu posso simplesmente ir pra cá e isso deixa tudo mais rápido. Honestamente, isso é algo que eu vou utilizar a outra cinza de guerra, a versão normal. Garra de leão normal. Pesado. Ok. Como vocês podem perceber... A diferença é que você não pode simplesmente ficar spameando bastante ali. Tem alguns valores alterados. E aqui que eu ia dizer... Sim, Liornia, apesar de ser um pântano e etc. E você pensar... Ah, é bem baixo e etc. Na verdade, tem uma elevação bem alta. Quando você pensa sobre isso. Só não dá pra você realmente perceber devido à geologia do lugar. Mas... Pois é. Ok. Agora esse pântano... Eu sei que tem um dungeon nele. Sei que tem um dungeon. Eu vou encontrá-lo. Mas acho que vai ser a última coisa que eu vou fazer aqui. Ok. Qual é dessa turma toda aqui? Certamente isso tem um propósito. Oh. Ok. Esse cara deixou um item. Aquele item realmente parece um propósito pra mim. Pé do santuário. Sério? Só isso? Ok. Bom. Deixa pra lá. Vou simplesmente... Cavalgar aqui por esse pântano. E aí? Aquelas ruínas da esquerda eu já... Já vi, já fiz tudo o que eu deveria. Ok. Acredito que com isso... Alcançando o dungeon... Que existe aqui... Nós teremos explorado... A totalidade de Kaled. Se eu esquecer de alguma coisa... Ahn... Vai permanecer esquecido até o... Sei lá. Fazer uma comparação entre o mapa interativo de Elden Ring com os dungeons que eu fiz. E tipo... Eu completamente tinha esquecido... Que você tinha que utilizar uma chave de espada de pedra aqui. Meu, tô indeciso. Utilizar a garra do leão e... A outra garra do leão... Qual é o melhor? Porque... Spamear ou não spamear... São duas decisões... Que não são tão óbvias assim. Quero saber... Pra falar a verdade... Para esse dungeon especificamente... Eu acredito que eu vou utilizar... Exatamente... A chama do leão vermelho. Para de ir pra fogo, por padrão apósito. Porque tem um monte de inimigos fracos. Então é a melhor coisa a se fazer. E arco de runa. Que legal. E tem ratos... E etc. Olha só. Olha a quantidade de dano... Causado contra o inimigo com fraqueza. Mas... Isso aqui é uma das cavernas mais confusas... Do jogo inteiro. Será que é justo dizer que é uma das mais confusas do jogo inteiro? Eu não sei. Mas tanto faz. Vamos acender isso aqui e vamos seguir em frente. Porque basicamente você... Tem chaves... E buracos... E etc. E não é super fácil você lembrar de onde você já passou. Onde você não passou. Sem dúvida alguma... Cadáveres de alguns inimigos podem ajudar a te guiar aqui. Mas não é simples. Definitivamente não é simples. Eu acho que tem dois desses lugares... Aqui no jogo. Agora que eu estou pensando. Eu não tenho certeza. Mas acredito que sim. Mas... Ah, yeah. Tá vendo esse... Pera aí. Ah, qual é? Eu não posso acabar com eles. Ou sim, eu posso. Eles só são literalmente imunes a fogo. Por que eu pensei... Que a chama da juba vermelha fosse algo bom de se utilizar... Contra inimigos que já estão pegando fogo? Por que eu pensei que isso fosse uma boa ideia? Eu não sei. Mas você quer saber? Sabe do que isso aqui me lembra? De Red Volcano em... Oh, não. Esqueci. Que isso aqui era uma zona de milícia selvagem. Selvagem? Vulgar. Isso aqui me lembra da parte da prisão existente... Existente em Red Mountain de Sonic Adventure um pouquinho. Que tem aqueles bichos esquisitos atrás de barra que... Honestamente, você nem entende o que é. E tem uma missão de Sonic Adventure DX atrelada àquilo, se eu não me engano. Ok, deixa eu ver. Qual é a sua situação aqui? Ok. Definitivamente fracos contra isso aqui. Bom de se saber. Ok. Eu posso seguir por aqui? Ainda não. E é basicamente, você tem que seguir por aqui. Seguir em frente. Seguir em frente. Continuar até chegar no fim do dungeon. Apertar uma alavanca e depois fazer o caminho contrário. Honestamente, eu não sei se você consegue muitas coisas úteis por aqui. Mas tudo bem. Ok. Qual é desse rato? Oh! Rato pequeno me levando ao rato grande. Ok. Isso, honestamente, é realmente larma. Uh! Olha só pra isso. Olha só essa cinza de guerra sendo realmente boa e conveniente. Ok. Carne de pescoço de tataruga. Honestamente, será que isso sequer presta pra gente com... A tartaruga de duas cabeças ali? Acho que potencialmente ainda serve, mas tudo bem. Ei, olha só. Tem um lugar aqui que não é simplesmente a caverna. Nós temos, tipo, arquitetura. Oh! Isso foi incrível. Isso foi absolutamente incrível. Eu não consegui mirar direito. Mas consegui atingir aquele inimigo que estava fora de câmera. Uh! Pedra de Força Sombria 5? Ok. Tomem nota sobre onde você... Pera aí. Eu acho que eu acabei de... Acabei de abrir um atalho. Que só vai me deixar mais confuso do que tudo. Ok. E agora... Tá todo mundo liberado. E agora que todo mundo está liberado... É a parte que você fica realmente confuso. Ok. Deixa eu ver. Yeah. Sem efeito. Oh! Com efeito, pra falar a verdade. Mas é. São os inimigos que explodem bastante. Ok. Ser exatamente onde eu estou. Deixa eu simplesmente... Seguir aqui de boa. Pelo menos eles não explodem. Uh-oh. Uh... E eu quero... Vou... Oh! Estou tão confuso. Eu agora estou tão confuso sobre os lugares que eu já fui e não fui. Mas tudo bem. Itens. Presa antiga. Escudo de pelourinho. Sério? Um escudo tão ruim assim. É o que você consegue ali. Ah! Quer saber? Faz sentido. Faz sentido ter um daqueles por ali. Uh... Eu estou tão perdido nesse lugar. Chega a ser incrível. Uh... Peraí. Isso aqui é um caminho... Não. É exatamente o mesmo lugar que eu já estava. Uh... Ok, então. Vamos subir pra aqui. Peraí. Aqui é o início do dungeon. Isso aqui já esteve aberto? Ou é um caminho que vai ter itens novos? Oh! Isso aqui é um atalho para o início do dungeon. Eu acho. Sim! Porque você chega aqui através de um buraco. Ok. Tudo bem. Agora eu sei... Exatamente onde eu devo explorar. Ok. E é como eu disse. Realmente confuso. Mas... Dá pra você se orientar. Especialmente se esses inimigos não fizerem você estar em pânico. Por você já estar bem forte e overpower. Porque... E eles podem te matar se você não tiver cuidado. E se você fizer isso... Basicamente quando é recomendado que você vá pra Keylet. Então... Tudo bem. Ok. Quero saber... Todo mundo. Pode... Pode se... Pode se explodir aí em cadeia. Não tem problema. Uh! Wakizashi... E chave de espada de pedra. O Wakizashi é uma... Arma boa. Eu sinceramente não sei. Peraí. Isso é... Peraí. Adaga? Como assim, Adaga? Eu pensei que isso fosse ser uma katana. Ok. Quer saber? Tanto faz. Tchau, Procé. Se eu seguir por aqui... Isso aqui vai ser só completamente redundante. Com certeza... Completamente redundante. E tchau, Procé. E... Tchau, Procé também. Uau! Absolutamente incrível mira. Que o jogo fez automaticamente ali. Eu tava acertando tudo. Podes crer. Sério mesmo que por aqui não tem... Nenhuma parede ilusória? Isso parece errado. Isso parece tão absolutamente errado. A propósito, bem fácil você não perceber isso aqui. Ok. Eu quase morri. Provavelmente existe um ângulo ali que você pode acabar morrendo por acidente de uma maneira iler... Duelista? Frenético? Não imaginei que era isso que eu fosse encontrar aqui, mas aí, tá valendo. Tome. Tom fogo aqui. Isso aqui tem um alcance muito maior do que eu pensava. E definitivamente o dano de postura foi ultra nerfado comparado simplesmente a alguns R2 bons aqui. E com isso, olha só onde você aparece. E é aqui que você consegue recalha de Elkade. Eu sabia que esse lugar aqui era importante de alguma maneira. Mas essa arma aqui é realmente legal. Mas eu nunca realmente utilizei ela com muita eficácia em momento algum. Bom, deixa eu retornar aqui de volta para a mesa redonda. Porque eu tô afim de fazer algumas melhorias em armas novamente. Algumas ainda estavam ignoradas. Ok, deixa eu ver. Qual era a outra arma que eu tava melhorando que eu meio que parei de melhorar? Peraí, será que dá pra... Classificar. Poder de ataque? Não dá pra classificar por estado de melhoria. O que é meio frustrante. Eu lembro da espada grande com lâmina enxertada. E é completamente ignorada, deixada para trás. Assim como a espada grande do flagelo estelar, ela simplesmente não presta muito pro nosso build. Porque eu só estou com 54 de força e não 80, mas tudo bem. E eu pensei em utilizar a Grossmesser mais 4 também em algum outro momento. Peraí, eu preciso de 18 de fé e 15 de destreza. Isso aqui poderia ser interessante. E essa aqui é uma arma de força. Hum. Vou pensar nisso para um futuro, mas tudo bem. Lâmina da Estrela Cadente. Provavelmente é mais inteligência do que tudo. Ou a âncora. Eu meio que tinha completamente deixado a âncora de lado. Mas tudo bem. Não posso melhorar isso. Porque eu preciso de muitas perdas de forja 8 aqui. E eu preciso de mais perdas de forja assim. Qual é? Eu quero utilizar esse matelo pesado ali. Ahn. Uh, eu posso levar isso aqui até o máximo se eu quiser. Oh, peraí. Barbada do Cavaleiro Noturno. Yeah. Eu acho que isso é o que eu vou utilizar a partir de diante agora. Só por alguns episódios. Porque eu sei que isso é bom. Não está exatamente no máximo. Mas quer saber? Isso faz muito pouca diferença no momento. Ahn. Eu acho que vai ter umas ciências de guerra aqui também diferentes que eu vou utilizar. Simplesmente devido às categorias disso aqui. Ok. Chute de resistência. Nada de super interessante aqui. Mas corte giratório. Impulso perfurante. Corte duplo. Dança de espada. Passo ágil. Tem tantas coisas aqui. Ok. Caça de gigantes. Eu sei que aparentemente é super bom. Mas... Uh, olha só. S com força. Exatamente o tipo de coisa que eu quero ver. Ok. Tipo, olha pra isso. Parece bom? Não parece. Mas aparentemente é simplesmente algo extremamente bom de você sair spameando. O que não faz muito sentido pra mim. Mas... É... Simplesmente acaba sendo algo bom. Quer saber? Eu acho que no próximo episódio o que eu vou acabar fazendo é... Indo por aqui explorando parte de Leindel que eu ignorei e ver isso aqui. Ou... Ou pra falar a verdade... Pra ser perfeitamente honesto... Eu não sei de nada.